Bruno Camarão, sempre o Jô, mesmo fora de forma, tá pesadão o Jô ainda, não é aquele Jô que deixou o Corinthians na última passagem, mas continua sendo um jogador muito difícil de marcar, colocou a bola na trave e fez o gol com o Totózinho, não é qualquer um. Não, não é qualquer um, é um jogador importantíssimo para a dinâmica de qualquer Corinthians, seja de Carilli, de Thiago Nunes ou de qualquer outro comando técnico, é um cara que, claro, mais experiente, são três anos depois de 2017, quando ele viveu talvez o auge da trajetória dele com a camisa do Corinthians, sendo artilheiro de campeonato brasileiro, sendo o rei dos clássicos, o Jô era alerta a todo instante, ele deixava o sinal dele, Arthur Covre, E em 2020 o cenário é bem diferente, é um cara um pouco mais velho, mas mesmo assim letal, né, um jogador que recebeu pouquíssimas bolas e foi decisivo, né, conseguiu um pontinho para o Corinthians, após talvez uma das pouquíssimas jogadas coletivas do segundo tempo, do jogo como um todo, Fagner, Léo Natel, que entrou razoavelmente bem o cruzamento para trás e o Jô de perna direita, perna entre aspas ruim dele, o pé não dominante, colocou para o fundo da rede do gol defendido pelo Gatito. Mas, no resumo geral, não sei se Corinthians e Botafogo, ou corintianos e botafoguenses estão felizes com esse empate, Botafogo teve a vitória nas mãos, a real é essa, né, o jogo estava completamente controlado, o Corinthians na base do Abafa tentava alguma coisa, longe, longe do futebol prometido do início do ano. O Corinthians de ideias renovadas, arejadas, isso na teoria, é o que se vendia para o torcedor a partir da figura do Thiago Nunes, um cara que executou um trabalho brilhante à frente do Atlético Paranaense, até agora na prática não se vê nada disso. Pelo contrário, é um Corinthians que involui com o passar do tempo e, como vivemos um calendário apertadíssimo, um calendário com jogos emendados um atrás do outro, em meio a uma pandemia, com toda essa excepcionalidade, aliás, inerente a todos os clubes do futebol brasileiro, então não pode servir de muleta, o Corinthians não treina, então não reproduz nada no jogo, ele simplesmente joga pior a cada dia. Não, você não observa nada, você não observa nenhum sinal de melhora, nada, é, 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 não vou dizer que é um paciente na UTI, porque é desagradável fazer qualquer tipo de relação com qualquer coisa, mas é um Corinthians que, ele, 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 ele atua de maneira insoça, ele não consegue ser organizado defensivamente para dar segurança ao torcedor, como em outros tempos, segurança esta que o torcedor do Corinthians se acostumou a ver, equipes bem posicionadas, concentradas, com as linhas ajustadas, tampouco o torcedor observa um time que se propõe a agredir e, ah, mesmo que eu ceda um espaço, eu vou estar ali com a posse de bola finalizando, uma atrás da outra, retomando a posse rápida, rapidamente, agredindo o meu adversário, não, o Corinthians não vê um número elevado de finalizações, finalizações dentro da área, o Corinthians não vê um volume de jogo e também não vê uma consistência defensiva, o que que acontece? Sofre muito, cede gols, a torto e a direito, seja como visitante, como foi diante do Goiás, no fim do jogo, o Danilo Avelar achou um gol, a realidade foi essa e deu a vitória ao timão, só que nesta noite, diante do Botafogo, o Corinthians só ofereceu o campo ao time da Estrela Solitária, que foi muito melhor no primeiro tempo até sair atrás do marcador, o Corinthians chega a essa vantagem num pênalti, pra mim, bem assinalado pela arbitragem, que é um capítulo importante desse jogo, mas que, pra mim, no fim das contas, com o auxílio do vídeo, tomou as decisões corretas, Fagner 1x0, Botafogo chega ao empate numa falha do Cássio, mais uma chute do Bruno Nazário, e no segundo tempo, Botafogo diminui bastante a intensidade, mas em nenhum momento também é alvejado, o Corinthians teve uma grande finalização do Jô na trave, aos 47 minutos, na verdade foi o gol, né, o Corinthians antes teve uma finalização na trave do Jô, mas é muito pouco, muito pouco pra quem jogava em casa, sob um novo batismo, um time que precisava vencer pra chegar mais animado e motivado pro Clássico diante do Palmeiras, e pra tentar ratificar um momento, e não, o Corinthians tá longe disso, é um time de altos e baixos, e que não agrada a quem o assiste, especialmente a seu torcedor. Ao Botafogo ficou esse gosto amargo sim, porque poderia ter tido sorte melhor jogando na capital paulista, o time comandado pelo Paulo Autuori, que teve uma ótima participação do Calu, especialmente no segundo tempo. O gol do Calu, o segundo do Botafogo, né, antes do empate no fim, gol do Jô, foi construído do lado esquerdo, direito da defesa do Corinthians, com Fagner mal, Gil tomando caneta, Ramiro, que fez uma partida péssima, e Camacho, outro que jogou muito mal, completamente desconectados da marcação, sem proteção de espaço. Quando a bola chega ao Calu, ele dá uma finta no Danilo Avelar, que tinha que ter tomado a decisão acertada, dar o bote antes. Não, ele ficou esperando, tomou o come, e a finalização foi sem chance de defesa pro Cássio. É mais uma daquelas partidas pro torcedor corintiano esquecer, né, porque não se tira muita coisa positiva. A comissão técnica resta absorver críticas, porque sim, o time não joga bem. Mais uma vez, pra mim, é muito improvável que o Thiago Nunes consiga dar uma reviravolta e conduzir esse Corinthians a outro patamar. Hoje, mais uma vez, um jogo muito ruim.